Oi meninas! Oi meninos! Bom, vocês estão aqui para mais um vídeo. E bom pessoal, eu vou fazer um motor pela minha casa. Bom pessoal, começamos aqui pelo meu quarto. Como vocês estão a ver, está aqui muito chique. Muito unicórnio. Está aqui o meu unicórnio fazendo as suas necessidades em paz. E agora começamos aqui. Pessoal, começando por mim. Eu meti aqui, como vocês estão a ver, um unicórnio. O meu pequenito, fofito, chama-se unicórnio. Eu tenho este gorro de unicórnio. O meu cabelo é rosa que eu já os mostro. Tenho este pijama de coelho, mas é para parecer de unicórnio. E o cabelo, como eu vos disse. Agora é bom. Então... Começamos por... Um pequenito 19, azuque, eu comprei. Pessoal, não percam o vídeo que eu acabei de postar. Um... Que é... O mundo dos unicornios. Está sem voz, porque eu gravei mesmo pelo Roblox. Então, agora eu vou pegar aqui um fidget spinner, que não dá para pegar. Acho eu. Comprei isto para nada. Não, não dá para pegar. E pronto. É para o pessoal saber que eu tenho uma caixa cheia de fidget spinner. Olha, peguei o... Boa, 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 boa. Ah, pois é que já não há fenda. Por isso, comecei-me para ajudar. Ah, eu sou o que eu estou aqui na casa. Então... Posso? Obrigada. Então, vocês já sabem. Na minha casa, eu só mudei aqui o... O artilho que eu tenho, não sei o quê. E comprei esta televisão e esta caixa de fidget spinner. E mudei aqui a minha casita. E então... Ok. Eu tenho um sofá futurístico. Um sofá normal. Fica com fidget spinner de fidget spinner. Vocês estão a ver a comparação. Olha, esta comparação e a comparação do outro. Tem que ver. E então, este é o cubão então. Olha, nós entramos. Tem aqui o quarto para... Para vizitas. Três canitas. Ali não sei o que é porque eu não fiz nada. Aqui é a cozinha. O quarto do lugar de... Mais e menos que se mexa. Aqui é a cozinha de jardim. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Depois entramos aqui no quarto. Vocês já estão a ver. Façam print. A minha irmã... Façam print. Uma print. Boa! E vou deixar aí na tela para vocês verem. Então pessoal. Tive que ir fazer aqui umas finas. Para correr tudo mais. E tudo mais. Então... Onde que estávamos então? Eu acho que já vão ser aqui. Este é só. E este aqui. E pronto pessoal. Chegamos aqui na pita. E ai. Tu 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 tu. Pessoal. E já agora. Muito obrigada. pelos 138 subscritores. Não se esqueçam. Muitos subscritores. Chegamos aos 200. Eles 140. Pronto. Pessoal. Vamos aqui. Agora na pizza. Pronto. Está aqui um. Já uma parte. Comemos a daqui. Isto é tão bonito. Nós sempre estamos com suprimentos. Olha. Ainda tenho filho de espinas. Não é? Sim. Não. 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 Agora vamos à geladaria. Pessoal. Vamos teletransportar. Um. Três. Dois. Um. 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 Ui. Olha que chico chola. Pessoal. Vejam. Acabou de publicar um vídeo. Vejam já. Emitam o seu like. E subscreva-se. Pessoal. Agora não escolheram a gelada. Onde fizeram essa gelada. Pera um pouquinho. Pessoal. Aqui em cima tem os sabores. que estão a doença de banheira de grande chupato. Tem. Ninho. Vanila. Strawberry. Chocolate. Bora lá. Eu quero de banheira. Vanila. Strawberry. And. Chocolate. Bora lá. Vai comer. É tudo. É tudo. Eu te amo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Ana. Oi. Oi. Olha. Muito obrigada por receber o meu vídeo. A sério. Eu agradeço imenso. A sério. Então pessoal, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de dar o like, subscrever-se no canal, partilhem os vídeos com os vossos amigos para também fazer o mesmo, ativem o sininho de notificações e tchau, adoro-vos.